Um adolescente de 13 anos que estava desaparecido há quase uma semana foi encontrado morto dentro de uma escola abandonada em Matupá. Os detalhes com David Murba. Venha David. O corpo de um adolescente de apenas 13 anos de idade foi localizado em uma escola abandonada no município de Matupá. Alguns populares que estavam ali naquela região encontraram o corpo do adolescente que estava em uma das salas da unidade e já em avançado estado de decomposição. O padrasto dele foi acionado e foi até o local. Ele foi reconhecido pelas roupas que estava usando. Segundo o boletim de ocorrência que foi registrado na delegacia de polícia civil, esse garoto estava desaparecido desde a última sexta-feira. A perícia oficial e identificação técnica Politec esteve nesse local fazendo a análise do crime para providenciar um laudo responsável pelo delegado que está responsável por essas investigações. Segundo o laudo que foi emitido pelo IML, esse garoto foi atingido com diversos golpes na região da cabeça. Possivelmente a arma que foi usada para cometer esse assassinato foi um pedaço de madeira. Ontem a polícia civil foi acionada, o investigador se deslocou, a cena do crime foi encontrado um corpo, já estava em estado avançado de decomposição. Tanto é que a perita e o investigador, enfim, não conseguiram manusear muito o cadáver. Em um primeiro momento não foi identificado ali os ferimentos, o que deu causa à morte, mas informações extraoficiais, em conversa com os peritos, foi os médicos que fizeram o exame de necrópsia, identificaram que possivelmente, provavelmente, ele foi agredido fisicamente com pauladas na cabeça. Trata-se de um adolescente, informações preliminares indicam que ele recebeu um salve de uma facção criminosa. Já existem algumas informações nesse sentido e agora a gente vai instaurar inquérito policial, iniciar as investigações. Esse rapaz, ele estava desaparecido desde sexta-feira, houve registro de um boletim de desaparecimento por parte da família. Agora a gente vai diligenciar para identificar os autores desse crime. A motivação desse crime ainda está sendo apurada pelas autoridades policiais. Até agora, nenhum suspeito foi preso pelas autoridades policiais. Obrigado.